Espero que sim, tá certo? Hoje a gente tá trazendo mais um vídeo novo pra vocês, mais um conteúdo aqui Você que já é inscrito, a gente agradece demais Você que não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite e se inscreva aí embaixo, tá bom? E é claro, compartilhe nossos vídeos, deixe-nos comentários e as sugestões de conteúdos Pra gente tá criando pra vocês, quem tá levando até vocês aí, tá bom? Bom pessoal, o vídeo de hoje, o nosso conteúdo de hoje aqui do dia que a gente tá trazendo pra vocês A gente vai trazer o passo a passo de uma gravação, de uma vinheta, né? De um comercial, essa vinheta, esse comercial aí pro meu amigo Júnior, farmácia Santa Luzia Pediu pra gente gravar aqui pra ele, pra empresa dele, pra estar divulgando aqui na cidade Então, a gente vai mostrar o passo a passo pra vocês aqui, dessa gravação dessa vinheta Vamos gravar, vamos editar aqui no computador Então, siga a gente, vamos lá então pra vocês conferirem aí um pouquinho do nosso trabalho aqui do Estúdio Arces Produções Vamos lá então? Tá aqui com o texto aqui já, né? Então, vamos ouvir pra cabine da gravação Vamos pra cabine de gravação e vamos lá Vamos tentar pegar o texto aqui Dá uma treinadinha pra gente começar a fazer a nossa vinheta Vamos lá Bom pessoal, estamos aqui já na cabine de gravação Né? Fechar aqui a porta Estamos aqui na nossa cabine de gravação E o texto é esse aqui Tá? O texto aí, né? E a gente vai lá Vamos ver se a gente consegue Treinar esse texto aqui do meu amigo Júnior Da Farmácia Santa Luzia É no meu patrão Júnior É isso aí Alô, alô, você nosso cliente e amigo da Farmácia Santa Luzia Promoção maluca pra você e toda a sua família Alô, alô, você nosso cliente e amigo da Farmácia Santa Luzia Promoção maluca pra você É só aqui na Farmácia Santa Luzia Você que é diabético Você com pressão alta Venha conferir a nossa promoção da Farmácia Santa Luzia Pessoal, já colocada a voz ali Agora a gente vai aqui editar no computador Né? Vamos editar certinho Tirar as imperfeições que ficou, né? Que sempre fica, não tem jeito Então a gente vai tirar as imperfeições Né? Dá, colocar uma Um brilho a mais aí na voz Pra dar aquela ajudinha também, né? De lei, é claro Então tá bom aí, pessoal Vamos editar aqui agora Tá? Já, já A gente mostra pra vocês aí Vamos editar, tá bom? Passamos aqui já A editar Farmácia Santa Luzia A farmácia da economia Diz que entrega pelos fones 3378-1643 Ou pelo nosso WhatsApp 98471-8500 Beleza, estamos editando já Né? Tendo um arrumadinho aqui na voz Daqui a pouco a gente A gente mostra pra vocês Vai ficar aí, né? É isso aí Vamos lá Alô, alô, você Nosso cliente e amigo Da farmácia Santa Luzia Promoção maluca Pra você e toda a sua família Você diabético Você com pressão alta Você com colesterol alto Você que sofre por problemas cardíacos Não compre suas medicações em outro local O lugar é Aqui Na farmácia Santa Luzia É isso mesmo que você ouviu É só aqui na farmácia Santa Luzia O menor preço da região Preço jamais visto em ponte alta Farmácia Santa Luzia A farmácia da economia Diz que entrega pelos fones 3378-1643 Ou pelo nosso WhatsApp 98471-8500